você que está reclamando que está sem dinheiro para comprar material ou precisando de uma renda extra eu conheci um aplicativo na estou participando bem bacana que você pode estar ganhando dinheiro postando vídeos posta notícias aí pode ser vídeos aí é da internet vídeos engraçado artigo você ganha por isso que ganha por clique por visualização o link do aplicativo está na descrição quem não isso é uma renda extra aí para você está precisando aí ampliar os seus ganhos então clique no link baixo aplicativo e tamo junto beleza vamos para nossa vídeo aula continuação da nossa vídeo aula esse é o nosso segundo vídeo se você não viu o primeiro é importante que você sai imediatamente mas esse vídeo tá e vai lá para o primeiro para você dar continuidade aqui ó a testa beleza vai ficar um trabalho bacana um salve aí para o meu amigo é anderson quando eu sou Anderson silva só se o nome dele é esse é o famoso né tá e as o o resto do pessoal aí que tá pedindo salve aí pessoal tá sempre aí acompanhando o trabalho aí a gente sempre comentando compartilha curtindo compartilhando um abraço a todos eu agradeço muito a vocês aí por causa de vocês que o canal tá crescendo tá bom é o meu amigo também que pediu a vídeo aula que eu esqueci de falar no outro vídeo ele continua aqui com o meu lápis o meu lápis h a lista de material tá na descrição link da imagem na descrição tudo certinho aí você me fala isso aí mais tá legal faz uma crítica aí cara para ver se a gente pode melhorar aqui infelizmente a qualidade da imagem não consigo melhor do que isso aí por causa que eu filma ainda pelo celular se você não sabia eu tô usando ainda eu ainda filme pelo celular mas em breve a gente vai tá comprando uma câmera mas uma câmera top mas tão top que vai ver até as veias aí esquece bora chega de conversa avessa vamos aqui ó o lápis h e a gente vai fazer isso aqui ó bem de leve eu tenho vários vídeos ensinando como fazer esboço tá então se você é novo no canal dá uma olhada aí procure que você vai encontrar vários vídeos ensinando depois eu vou um amigo tá pedindo aí como fazer um vídeo para mim fazer um um vídeo aí sobre esboço sem o decalque eu vou fazer tá fazer do jeito que eu fazia antigamente mostrar para você agora a gente vai esfumaçar aí com papel higiênico eu dou uma dobrada eu gosto da dobradinha assim e bem de leve para não manchar agora a gente pode vir com uma gramatura maior que é o 6 você viu tô fazendo três tonalidade essa essa e essa agora a gente vai com o pincel né tô com esse pincel mais duro aqui com o cílio funciona porque a gente vai fazer o pincel que a gente não quer espalhar a gente quer conservar essa tonalidade que a gente colocou dá mais uma reforçada essa cópia aqui que você tá vendo a cópia uma coisa bem bacana você pode mandar nessas xerox que tira a laser o pincel esse é a cedas macias esses que tira xerox a laser né preferência a foto é preto e branco mas você pede para eles usarem usarem a opção colorida aí fica a qualidade da imagem preto e branco fica melhor tá me pergunta porque eu não sei beleza já tá mais ou menos as tonalidades parecidas depois a gente precisar de corrigir alguma coisa escurecer mais um pouco escureça cara curte compartilha esse vídeo já vai curtindo logo tá se você deixar final você vai acabar esquecendo tô curtindo o vídeo não compartilhada aí os amigos aí ajudar o canal beleza a gente vai estar sempre pedindo isso aqui tem jeito tá não sei que dá raiva se você ficar só pedindo nem mendigando like é mendigando like tem que pedir que não chora não tem um dizer que não chora não mama é isso com o lápis agarra bem mais bem de leve tá e leve e 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 o final aqui da pele do do nariz você não risca muito forte não deixa bem clarinho você vê que eu não vou nem encostar nele porque eu quero deixar um brilho porque eu quero deixar um brilho e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto